Hoje é dia de Goiás, hoje tem Goiás e Anápolis pela terceira rodada do Campeonato Goiano de 2023 e mais informações após a vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina, esse é o canal do Sintonia, Esmeraldina a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, eu me chamo Guilherme, seja muito bem-vindo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu gostei para que esse conteúdo chegue cada vez mais para mais Esmeraldinos. Te convido também a fazer parte do nosso clube de membros e a conhecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, a X-Pro365, a Shopping do Escritório, a Conceito Goiás e a Portão 62. Fala aqui do jogo de hoje, hoje tem Goiás, hoje é quinta-feira, hoje tem Goiás e Anápolis às 7h30 da noite no estádio da Serrinho. Goiás volta a campo após derrota no Clássico contra o Atlético. Goiás tenta a recuperação contra o Anápolis hoje à noite. Então como chegou o Goiás para o jogo de hoje? Então, Goiás e Anápolis na terceira rodada do Campeonato Goiano de 2023, Goiás e Anápolis já se enfrentaram em 160 partidas, com 80 vitórias do Goiás, 33 vitórias do Anápolis e 47 empates. Foram 282 gols marcados pelo Goiás e 150 gols marcados pelo Anápolis. São dados lá do futeboldegoiás.com.br. A tabela de classificação, né? O Goiás está lá em oitavo, né? Com três pontos apenas em dois jogos, né? Tenta aí a sua segunda vitória nessa terceira rodada. Vê aí o Atlético despontar com as três jogos e três vitórias. Tem 100% de aproveitamento. O Craque, que empatou com o Vila Nova, vem ali em segundo, né? Tem três jogos, duas vitórias e um empate. Belíssima campanha do Craque, né? Vem aí despontando aí como a principal equipe aí do interior do estado, né? Aparece dentro e já aparece ali em terceiro, né? Duas vitórias após a derrota contra o Goiás. Em quarto, o Vila Nova com cinco pontos. Com cinco pontos também um em umas, né? Uma vitória e dois empates. O Goiânia aparece em sexto e logo em seguida aí por a Goiás e Goianésia com três pontos. Anápolis, Morrinhos tem um ponto e o Grêmio Anápolis ainda não pontuou do campeonato goiano. Então o Goiás aí tenta aí, né? Retomar o caminho das vitórias e dar uma subida aí na tabela que tá precisando, né? Além de pontuar, o Goiás precisa aí dar uma resposta pro torcedor. Porque por mais que estejamos num estágio de formação de elenco, né? Tudo mais. Mas o torcedor quer uma resposta a um time jogando bem. Uma boa vitória contra o Anápolis hoje seria de bom agrado. Eu escalaria o Goiás com as peças que o Goiás tem à disposição hoje, né? Como informação, o Diego segue fora. Hoje, Marquinhos Gabriel e Felipe Passos não treinaram, né? Até ontem, né? Não treinaram. O argentino Julian Palacios apareceu no BID, né? Já está disponível para jogo, né? As inscrições internacionais começaram no dia 18, né? Então, no dia 18, o Palacios foi inscrito no BID. Então, eu escalaria o Goiás da seguinte maneira. Com o Tadeu no gol, Sidmar e Edu na dupla de zaga. Apodi que não pode sair lateral direita. A torcida está sem paciência que o Maguinho não está dando, né? O Maguinho não entrou, não estreou esse ano 2023. Então, seguimos aí com o Apodi. Sandro na lateral esquerda, né? Permanece aí a base aí, né? Eu colocaria o Edu no lugar do Halter, né? Porque o Halter não fez um bom jogo contra o Anápolis e o Edu jogou bem contra a Aparecidência e merece continuidade na equipe titular. Quem também vai ter, para mim, continuidade no trabalho é o William Oliveira e o Zé Ricardo, em a dupla de volantes aí, que vem jogando bem, vem fazendo jogos seguros, né? Desde o jogo contra a Aparecidência e o jogo contra o Atlético também. Fizeram partidas seguras. Com a ausência do Marquinhos Gabriel, entre Carlos Maia e João Paulo, eu entraria com o João Paulo, embora que Carlos Maia já tenha uma assistência no campeonato, assistência para o gol do Nicolas contra o Atlético. No ataque, eu jogaria com o Diego Gonçalves na esquerda e o Vinícius na direita com o Nicolas centralizado. Para mim, esse foi o melhor posicionamento do ataque durante o jogo contra o Atlético. Seguindo aqui, agora, opinião sobre o momento do Goiás no campeonato. O Goiás está aí nesse estágio de formação, o início do ano, né? Já em uma semana, já é o terceiro jogo do Goiás no campeonato do Goiano. O Goiás não fez nenhum deslocamento, ele não fez nenhuma viagem, né? Então, o Goiás aí está se preparando cada vez mais para que possa performar melhor. Ainda nós, torcedores, ainda temos que ter um pouco de paciência, mas temos que estar atentos a alguns pontos. O Goiás do jogo para a precedência para o jogo do Atlético apresentou certa melhora, né? Com uma evolução tática, né? O Goiás foi melhor em alguns momentos do jogo contra o Atlético. Eu achei um jogo bastante igual, embora tenhamos perdido. Para o jogo contra a Nápoles, eu espero que o Goiás continue nessa evolução, né? O técnico Guto Ferreira consiga amadurecer a sua ideia de trabalho, consiga botar o time do Goiás para jogar com futebol mais vistoso para que a torcida tenha a sua resposta, né? E consiga ficar mais tranquila. Já tem gente aí já pedindo a cabeça do Guto Ferreira. Com a calma, né? Para quem já teve Glauber Ramos durante o campeonato do Goiano, o Pivete também. E você tem uma paciência aí com o nosso queridíssimo gorro de ola, né? Então, o Goiás precisa melhorar dentro do campeonato, precisa evoluir, não precisa convencer a torcida seminaldina de que o trabalho está sendo feito. E eu, você, esperamos por isso. Deixe aqui nos comentários o que você está achando que o Pionato Goiano do Goiás até... Ainda não é possível falar assim, fazemos uma avaliação individual, ver quem está bem, quem está mal, né? É muito cedo ainda para esse momento chegar. Vale destacar alguns valores que o Goiás tem mostrado, né? O Goiás tem mostrado uma segurança defensiva, né? Por parte do Sidmar, né? Com o Halter, o Goiás não conseguiu performar conforme foi a sistema defensivo no primeiro jogo. Então, por isso que até na escalação eu volto com o Edu para o time, porque para mim, com o Edu e Sidmar, fizeram uma dupla de zaga muito segura. O Willio Oliveira e o Zé Ricardo na volância, então, estão jogando bem, estão desempenhando, né? Para mim, o Zé Ricardo até agora é o melhor jogador do Goiás, né? Foi o que mostrou o melhor futebol. Até que eu continuo com o Diego Gonçalves e Vinícius no ataque, né? Eles que começaram, né? Contra o Atlético. O Diego Gonçalves ainda, é difícil dizer, né? Jogou apenas um jogo, saiu durante o jogo. O Vinícius que jogou os dois primeiros jogos inteiros, né? Talvez possa entrar o Alisson ali, né? Para dar um respiro ali, né? Porque o Vinícius jogou, né? Foram um dos poucos jogadores. Eu acho que somente ele, o Willio Oliveira, o Zé Ricardo, o Sidmar, né? Que jogaram e o jogo inteiro, o Sander também, né? Então, acho que talvez possa entrar o Alisson, mas eu espero que o Vinícius encontre, né? Novamente o seu bom futebol, né? Depois das lesões, ele oscilou bastante. Ele não tira a regularidade que ele teve no Campeonato Goiano de 2022. Espero aí ver o que o Nicolas sabe fazer de melhor, que é fazer gol, né? Fez gol na última rodada. Espero que ele faça mais gols amanhã contra o Anápolis. E amanhã possamos comemorar, né? Essa vitória. Amanhã não. Hoje comemorar mais uma vitória do Goiás. A gente comemora e faça a análise de mais uma vitória do Goiás. O Goiás que teve alguns problemas com o ingresso, né? Durante essa semana. Não com o ingresso, mas com o seu sócio torcedor. Novamente, né? Vamos repetir o que fizemos no último jogo contra a Aparecidência. Recebemos os ingressos por e-mail. Se você não recebeu o seu ingresso por e-mail, procure algum contato do Goiás para resolver essa situação. Ou se direcione até as bilheterias da cadeira. Que lá eles vão te auxiliar na retirada do ingresso, tá? Os ingressos são feitos em venda online. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E vamos lá para mais um jogo do Campeonato Goiano. Espero que mais uma vitória. Vamos ver que o Goiás apronta hoje. Tomara que um bom jogo. Além do bom jogo, resultado positivo. Uma boa performance em campo. Agradeço a você por assistir esse vídeo comigo. Até o próximo vídeo. E saudações, Esmeraldinas! Eu sou o Goiás de Esporte.